Quem te deu permissão de ficar mexendo na nossa árvore? O poderoso trono não precisa de permissão de ninguém. Fedelhos. Não somos fedelhos, cara. Somos duendes adultos. Para mim, não faz nenhuma diferença a idade de vocês. Não neguem. Eu li nos livros que vocês escondem potes de ouro em buraco de árvores. Você é outro daqueles tipos que acreditam em conto de fadas. É isso mesmo. Ou vocês entregam o ouro ou sentirão a ira do poderoso trono. Eles não têm pote, papai. Aliás, nem têm buraco na árvore. Podem ter levado a melhor desta vez, tampinhas. Mas eu voltarei. Me aguardem. Desculpem o papai. Na idade dele, ele faz algumas tolices, sabe? E eu sei que moram numa grande. É, deve ser um problema para fazerem as coisas. Tem que usar escada para tudo. Você nem imagina o risco de vida que corremos por usar a privada. Crianças, conheçam seus primos 1. Olá, primos peladões e maiores que nós. O que acham do meu tapa-sexo? É moda entre as pequenas nudistas. Porque ela tem tapa-sexo e ele não. Aliás, primo, quer pegar na minha pistola? É ruim, hein? Nem pensar que vou pegar na sua pistola. E o que tem isso tem demais. Eu mesma peguei muitas vezes na pistola do meu irmão. Deveriam ver como ela é grande. Não tem problema algum. Pode deixar que eu pego na sua pistola, primo. Aqui está minha pistola de brinquedo. Que tal? Ah, era isso, é? Puta merda. Até eu me assustei agora. Oi, vocês sabem se a Rosiê Maria está por aí? Bem, vai ver ela, ou ele, voltou para a sua casa. Parece que está meio nervosa. Rosiê, é isso aí. Estive na casa do idiota do troll. Não sabem como é estressante. Nós sabemos, Rosiê. Ninguém vai culpar você por isso. Mal posso esperar para voltar para a tranquilidade do meu lar. A propósito, Rosiê, poderia me ajudar a organizar uma festa. Estão querendo me estressar mais ainda. Não deve ser fácil para alguém de 14 anos cuidar de um bebê. Mamãe de Yoko ensinar Yoko a cuidar de bebês no caso de Yoko ter filhos mais cedo. Ou seja, Yoko saber cuidar de bebês desde que tinha 5 anos. Que inveja dos seus pais serem tão liberais. Já os meus, só querem quem gravide na idade adulta. Até lá, está arriscado o Braulino encher você de filhos. E pensar que me tornei pai. Nunca poderei imaginar que a gosma do meu negócio era um bebês. Se soubesse disso antes, não descabelaria tanto palhaço. Não se preocupe, Matusquela. Prometo não ser como o papai, que engravidou dezenas de mulheres. Para mim, só você ou Yoko. É, ser mãe não deve ser fácil. Que diga a sua irmã Braulina que tem 5 filhas e uma no ventre. Para minha irmã, ter filhos é um prazer sexual. E ela ainda quer mais.